Não, o seu meu país, cara, o seu meu país é um... Agora eu vou aproveitar e vou falar do seu meu país. Pessoal, ai, que nesse dia o que isso é o meu país, essas coisas. Eu até acho engraçado o meme, isso é o meu país. Mas o movimento é uma vergonha. Por quê? Pessoal, ai, vamos fazer democraticamente, democraticamente, pra poder fazer essa seção. Como é que tu vai fazer democraticamente, no Merlil, no Bostil, que é o primeiro artigo da Constituição, essa desgraça que é uma união indissociável. Me diz como é que tu vai fazer isso aí democraticamente. Como é que tu vai fazer essa seção constitucional? Então tu tá me dizendo que é o seguinte, olha o que é o plano, se essa galera for fazer legalmente o que tem que fazer. O plano é, o seu meu país vai eleger um monte de senador e deputado, vão eleger basicamente todo o legislativo, vão ter que ter um presidente alinhado pra fazer uma constitucional, provavelmente vão ter que chamar notáveis, pra então mudar o artigo 1 da Constituição e dizer que não, na verdade, pro referendo pode sair. Aí, quando isso acontecer, eles vão fazer um referendo pra ver se pode ou não sair. É isso? É tipo, cara, na moral, na moral, é pra ganhar dinheiro agora, a gente já tá... Pode falar, pode falar, é dinheiro público, é pra ganhar dinheiro público. Podem falar, digam que não tem problema, a gente já sabe. Tá?